E aí, tá afim de fazer um treino de dança muito divertido e bem eficiente? Ok, vai lá no seu celular Android e baixe pelo Google Play o aplicativo do BT Fit. Mas, se ele for um iPhone, vai direto na sua Apple Store e também baixe o conteúdo. Eu, Adriano Lima, estou te esperando.